Isoldt Sayre nasceu por volta de 1603 e passou sua infância na pitoresca região de Coomlaura, no condado de Cary, na Irlanda. Ela era descendente de duas famílias de bruxos renomadas, nascendo em uma linhagem de sangue puro. Seu pai, William Sayre, vinha de uma linhagem direta da famosa bruxa irlandesa Morrigan, uma animágua habilidosa que se transformava em um corvo. Mas infelizmente a tragédia atingiu a família quando Isoldt tinha apenas 5 anos de idade, quando sua casa foi alvo de um ataque violento, resultando na morte de seus pais. Nessa ocasião, Isoldt foi resgatada das chamas por sua tia afastada Gormlath Gaunt, irmã de sua mãe. Gormlath levou Isoldt para o vale próximo de Conkelly, também conhecido como Heggs Glen, onde a criou. À medida que Isoldt foi crescendo, ela gradualmente chegou a uma dolorosa compreensão. A pessoa que havia supostamente salvado sua vida era, na realidade, sua sequestradora e a assassina de seus pais. Gormlath acreditava que, ao sequestrar Isoldt, poderia direcionar a menina de volta ao que ela considerava o caminho correto. Uma vida moldada pela crença de que, como descendente tanto de Morrigan quanto de Salazar Slytherin, Isoldt deveria se associar exclusivamente aos sangues puros. Durante 12 longos anos, Gormlath impôs um rigoroso controle e isolamento sobre Isoldt, usando magia das trevas e muito poderosa. Eventualmente, Isoldt adquiriu habilidade e coragem suficientes para escapar. Ela tomou posse da varinha de sua tia, já que nunca havia sido permitido que tivesse uma própria, e levou consigo um broche dourado na forma de nó górdio, que pertencera à sua mãe. Com esses objetos, Isoldt fugiu de sua terra natal e de sua tia cruel. Isoldt agora se encontrava numa terra estrangeira, se sentindo isolada e sem conhecimento sobre outros bruxos e bruxas nas redondezas. Sua educação limitada pela influência de Gormlath não incluía informações sobre praticantes de magia nativos americanos. No entanto, após passar semana sozinha nas montanhas, ela se deparou com duas criaturas extraordinárias que nunca havia encontrado antes. Uma dessas criaturas era o esconde-esconde. A segunda criatura que Isoldt encontrou foi o Pookwood. O que aconteceu foi que o esconde-esconde havia capturado um jovem e inexperiente Pookwood. E justo quando o esconde-esconde estava prestes a estripar o Pookwood, Isoldt interveio, lançando uma poderosa maldição que forçou a criatura a fugir. E aí, sem saber que o Pookwood era extremamente perigoso para os humanos, Isoldt o resgatou e cuidou dele em seu abrigo improvisado, ajudando ele a recuperar sua saúde. Grato por seu resgate, o Pookwood prometeu sua lealdade a Isoldt, determinado a retribuir sua dívida. Com o tempo, o vínculo entre eles se fortaleceu, uma amizade extraordinária que desafiava as histórias das suas respectivas espécies. Respeitando as tradições culturais do Pookwood, ele se recusava a revelar seu verdadeiro nome, levando Isoldt a apelidá-lo carinhosamente de William, em homenagem ao seu pai. Quando Isoldt finalmente se viu reunida com outros de sua espécie, ou seja, com humanos, infelizmente, foi sob circunstâncias terríveis. Enquanto ela e William estavam pegando comida na floresta um dia, um som terrível ecoou ao longe. William disse para Isoldt ficar onde estava. Ele rapidamente atravessou as árvores, armado com uma flecha envenenada. Apesar das instruções, a curiosidade de Isoldt falou mais alto, e ela se aventurou em direção à origem do tumulto. Ao chegar a uma pequena clareira, momentos depois, uma cena horrenda se desenrolou diante de seus olhos. O mesmo esconde-esconde que havia tentado matar William anteriormente havia matado dois humanos desprevenidos, cujos corpos imóveis estavam no chão. E para piorar, dois jovens meninos gravemente feridos estavam próximos do esconde-esconde, que agora se preparava para estripar os pais dos garotos. Só que aí Isoldt e o Puckwood e William uniram forças para derrotar rapidamente o esconde-esconde, eliminando a criatura definitivamente. Satisfeito com seu sucesso, o Puckwood decidiu continuar colhendo amoras, sem nem ao menos dar atenção aos fracos sons de angústia das crianças próximas. Quando Isoldt, cheia de raiva, pediu sua ajuda para levar os dois meninos para casa, William reagiu com um acesso de raiva. Ele disse que os meninos já não podiam mais ser salvos e que sua espécie não devia ajudar os humanos. Isoldt tinha sido a única exceção porque ela tinha salvado a vida dele. Enfurecida com a falta de sensibilidade de William, Isoldt disse que se ele ajudasse pelo menos um dos meninos, ela consideraria paga a dívida dele por ter salvado a vida dela. Os dois garotos estavam muito mal, então Isoldt descartou a possibilidade de aparatar com eles e insistiu em carregá-los ela mesma. Relutantemente, o Puckwood concordou em carregar Shadwick, o menino mais velho, enquanto Isoldt levava o pequeno Webster de volta ao seu abrigo. Quando chegaram no abrigo, Isoldt disse ao Puckwood que não precisava mais dos serviços dele. E ouvindo isso, William, o Puckwood, olhou para ela e desapareceu. Durante as primeiras semanas, a condição dos meninos era tão crítica que Isoldt não podia se afastar deles nem por um momento. Por causa disso, ela não conseguiu dar um enterro adequado aos restos mortais dos pais dos garotos. À medida que Shadwick e Webster iam se recuperando, Isoldt deixavam eles sozinhos por períodos breves e, nessas ocasiões, ela sentia um impulso irresistível de voltar à floresta. Sua intenção era criar túmulos para os pais dos garotos, um lugar de descanso final que os meninos pudessem visitar um dia e encontrar consolo na memória de seus pais. Então, quando ela foi à floresta para criar os túmulos, para sua surpresa, ao entrar na clareira, um jovem chamado James Stewart chamou sua atenção. James havia se aventurado na floresta em busca da família que havia feito amizade durante sua viagem para a América, pois sentia muita falta de sua companhia. Era a família Boot, a família dos garotos que Isoldt estava cuidando. E James havia encontrado os restos mortais do senhor e senhora Boot. Enquanto Isoldt observava, James terminava de cavar as covas com as próprias mãos. Os olhos do rapaz se fixaram nas duas varinhas quebradas ao lado dos pais Boot. Com uma expressão perplexa, ele examinou o núcleo de fibra de coração de dragão que saía da varinha do senhor Boot e, em seguida, ele a ergueu sem se importar. A varinha se recusou a obedecer ao controle de James, como fazem as varinhas quando um nomad ou trouxa tenta usá-las. E aí, James foi arremessado para trás, batendo numa árvore e perdendo a consciência. Quando acordou, James estava em um abrigo modesto, construído com galhos e peles de animais, e Isoldt estava cuidando dele. E aí foi praticamente impossível para Isoldt esconder suas habilidades mágicas, porque ela tinha que preparar poções para ajudar na recuperação dos meninos Boot, e utilizava sua varinha para caçar. Ela planejava apagar a memória de James assim que ele se recuperasse e depois iria levar ele em segurança para sua colônia em Plymouth. Enquanto isso, era maravilhoso para Isoldt ter outro adulto com quem conversar, especialmente alguém que já gostava dos meninos Boot, e que ajudava a cuidar deles e ajudava na recuperação de seus ferimentos mágicos. Além disso, James ajudou Isoldt a construir uma bela casa de pedra no topo do Monte Greylock, já que ele tinha trabalhado como pedreiro na Inglaterra. Ele compartilhou seu conhecimento e apresentou um design prático que Isoldt executou com facilidade em uma única tarde. Isoldt passou a chamar seu novo lar de Ilvermorny, em homenagem à cabana de seus pais onde ela havia nascido, lugar que tinha sido devastado por Gormlath, sua tia. A cada dia que se passava, Isoldt jurava que iria apagar a memória de James, mas não conseguia fazer isso. E com o passar do tempo, James foi perdendo o medo da magia, até que ele não sentia mais medo nenhum, até que finalmente eles admitiram que estavam apaixonados e se casaram. Notícias tinham chegado ao país de origem de Isoldt que uma nova escola de magia havia sido estabelecida em Massachusetts. O boato era de que a diretora havia sido apelidada de Morrigan, em referência à famosa bruxa irlandesa. No entanto, foi apenas quando ouviu que o nome da escola era Ilvermorny que Gormlath soube com certeza que Isoldt tinha conseguido viajar todo o caminho até a América sem ser detectada para se casar não apenas com um nascido trouxa, mas com um verdadeiro trouxa, e abrir uma escola que educava qualquer pessoa com um traço de magia. Gormlath tinha comprado uma varinha no Olivaras, loja que detestava, para substituir a preciosa varinha da família que tinha sido passada por gerações antes de Isoldt roubá-la. Determinada a não deixar que sua sobrinha soubesse de sua chegada até que fosse tarde demais, ela imitou Isoldt inconscientemente, se disfarçando de um homem para viajar para a América no navio Bonaventure. Maldosamente ela viajou usando o nome de William Sayre, que era o nome do pai de Isoldt que ela assassinou. Gormlath desembarcou na Virgínia e seguiu sorrateiramente em direção a Massachusetts e ao Monte Greylock, alcançando a montanha em uma noite de inverno. Ela planejava devastar a segunda Ilvermorny, assassinar Isoldt e James, que haviam frustrado sua ambição de uma grande família de sangue puro, roubar suas sobrinhas, que eram as últimas a carregar a linhagem sagrada e levá-las de volta para o Vale das Bruxas. O que não faz muito sentido, já que as meninas gêmeas não possuíam sangue puro, já que o pai delas era trouxa. Enfim, loucuras da cabeça de Gormlath. Quando Gormlath viu pela primeira vez um impressionante prédio de granito surgindo na escuridão no topo do Monte Greylock, ela sussurrou uma palavra em língua de cobra. A varinha que Isoldt usava há tantos anos tremeu na mesa ao lado dela enquanto ela dormia e ficou inativa. Isoldt nunca soube que aquela varinha era a própria varinha de Salazar Slytherin e continha um fragmento de chifre de basilisco. Essa varinha tinha sido ensinada pelo seu criador a dormir quando instruída, e esse segredo havia sido passado de geração em geração na família Slytherin e chegou até os Gaunt, que eram descendentes diretos da família Slytherin. Quando Isoldt ergueu a varinha para atacar sua odiada tia, ela percebeu que a varinha agora parecia apenas um graveto que ela tinha achado no chão. A varinha estava adormecida e não funcionava. Então um barulhão ecoou e a luz da lua foi bloqueada quando William, o Pukwudi, apareceu na janela, sem dar tempo para Gormelath entender o que estava acontecendo, uma flecha envenenada atravessou seu coração. Ela soltou um grito sobrenatural que foi ouvido a quilômetros de distância. Aquela velha bruxa tinha se jogado de cabeça na magia das trevas, na tentativa de ficar invencível. E agora, as maldições reagiram com o veneno do Pukwudi, fazendo com que ela se tornasse sólida e frágil como um carvão antes de se despedaçar em pedacinhos. A varinha que tinha sido comprada no Olivaras caiu no chão e explodiu. Tudo o que sobrou de Gormelath Gaunt foi um monte de poeira fumegante, um graveto quebrado e uma fibra de coração de dragão toda carbonizada. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O nome Gaunt certamente não é estranho para vocês, não é? Como eu disse antes, Gormelath Gaunt era a irmã da mãe de Isolde, Rionek. Portanto, a mãe de Isolde também era uma Gaunt. E vocês com certeza vão se lembrar que o nome da mãe de Tom Riddle ou Voldemort era Merop Gaunt, filha de Servolo Gaunt, que era descendente de Salazar Slytherin. Portanto, Isolde Sayer, a fundadora da escola de magia e bruxaria Ilvermorning, é parente distante de você sabe quem. A varinha de Slytherin continuou adormecida sem funcionar mesmo após a morte de Gormelath, que tinha dado o comando em língua de cobra para que a varinha ficasse inativa. Isolde não foi capaz de desfazer o comando, mas de qualquer forma, ela não queria mais nem encostar naquela varinha que era uma lembrança triste de sua infância. Ela e James enterraram a varinha do lado de fora dos terrenos de Ilvermorning. Em menos de um ano, uma árvore estranha que ninguém tinha visto antes brotou exatamente no lugar onde a varinha de Slytherin tinha sido enterrada. A árvore resistiu bravamente a todas as tentativas de ser cortada ou destruída, mas depois de muitos anos, descobriram que suas folhas possuíam incríveis propriedades medicinais. E como disse a própria autora J.K. Rowling, esta árvore parecia uma prova do fato de que a varinha de Slytherin, assim como seus descendentes dispersos, englobava nobres e desprezíveis. O melhor dele parecia ter migrado para a América. A Música A Música A Música A Música A Música Legenda Adriana Zanotto